Olá, alunos! O objetivo deste tutorial é apresentar a vocês uma nova forma de ter acesso às disciplinas do seu curso. Vocês podem observar que eu estou aqui na página do Moodle, do nosso Moodle, antigo, mas vocês podem acessar as disciplinas de outra forma. Então, vejam como fazer. Vocês vão clicar neste banner aqui, onde está aparecendo na página inicial do Moodle, e aqui vocês vão acessar essa nova página do Moodle aqui do NEAD. Então, esta nova página vai mostrar para vocês, além das disciplinas dos cursos, também algumas notícias importantes a respeito do curso de cada um. Então, para acessar as disciplinas, vocês vão vir até aqui, esta parte onde tem esses banners com uma informação de graduação, especialização, extensão. Vamos supor que eu seja uma aluna de graduação do curso de pedagogia. Aqui, então, vai aparecer opções dos anos que já foram ofertados, e também de reoferta, se for o caso. No caso, eu sou uma aluna que estou no terceiro ano do período regular. Vou clicar aqui. E, então, vou ser redirecionada à página do Moodle. Aqui vai aparecer todas as disciplinas do terceiro ano. E para eu acessar alguma delas, uma delas, por exemplo, aí eu vou ter que fazer o meu login no Moodle. Vou colocar meu login e senha. E vou acessar. Pronto. Estou dentro de uma disciplina. Então, entrar por meio desta possibilidade do novo ambiente virtual do NEAD é uma opção muito mais adequada, no sentido de que é um ambiente menos poluído, mais dinâmico e de fácil acesso. Então, vamos procurar entrar, então, no ambiente virtual de aprendizagem por meio deste novo link. E esta página também tem como objetivo socializar diversas outras informações que são importantes do curso de cada um de vocês. Tá certo? Muito obrigada. Um abraço. Tchau.